news é que работa na briga é que nasce uma novidade pro azar de vocês estiradamente na take time company experimenta um bc está na hora da diversão só não perca tempo de tudo fugir pelo visto você ta precisando de abraço eu vou te abraçar até você explodir percebemos que é o passado o tempo é um velha areia rafinal, com tanto animatrônico que já foi feito nesse card dica principal Cadê sua moral, seu robo animal, aqui no toelo tu olhava sacode Ouvindo seu treino e se perdendo espaço, mas não esperava que por relacoste Pra falar merda pode desamordar-se, já que um ursinho rápido se adapta Tenho certeza que daqui não passa, então que me chamem logo te recapte Talvez cê tenha um parcaço a mesa, explica, tô sem atração de mais tédio Tu se torna nada mais que sucata, seu novo destino, você faz o velho Na presença do FED FESB, é que qualquer vítima grota banhão Você não passa da primeira noite, nem investigado, assista banhão Pelo visto é um carente, querendo abraço, não sabe que é ridículo Estampa a marca da pizzaria, no seu jogo não vi o seu nome no título O que dirás tem apenas fugir, mas nem pegue se tu serve Se não ter a escapatória, nem se tu for experimento 007 Pé-te à frente, tu conhece a morte, eu já percebi que você não tem sorte Já que pra te derrotar é necessário apenas 2 minutos e seu caixote Seria mais fácil por nem ser criado, e agora já tem que pensar na mudança Buscando pensar em fácil design, o expulso foi feito por uma criança Vaga pra ainda me somar, seu brinquedo, mas não aqueles que game se importe Pra piorar ainda der aquela copiada, lugar fininho do tostói Sua fanbase te faz sobreviver, pena que seu jogo é um lixo Claro, se fosse somente pelo gameplay, esse jogo já tava falido Mas eu tento seguir umas certas ideias, e não apenas tu seria comum De tanto fangame que tanto meu jogo, eu não duvido que tu seja mais um Pelo por todos os corretores, então, nova meiaça que importa Vocês já ficam pra trás, então, tu vai ser barrado na porta Sabe que são criaturas largadas e destroçadas, vai seguir na de mente Mas pra sair do papel, esse jogo roubou as ideias lá do Tchack Dices Se não passar de meiaga, brinquedo de merda feito de experimento por dentro O que você faz agora não há novidade, eu tinha que fazer há muito tempo Pô, logo, fabricado, chica, negocio, de fato, faz eu pensar Então, você sangra, vai sangra Tchau, 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 tchau E aí E aí